A moto Honda CG 125 acabou colidindo neste ônibus no transporte coletivo urbano de Pato Branco. A batida foi pouco antes das 9 horas da manhã desta terça-feira. Uma equipe do SAMU teve que ser deslocada para prestar atendimento ao jovem motociclista que reclamava de dores pelo corpo. Ele foi mobilizado e encaminhado para a UPA de Pato Branco. Empresários e moradores reclamam da velocidade alta dos coletivos na rua Itacolomi.